O processo é listado na presente ata. Ministro Ricardo Lewandowski, com vista para o ministro Marco Aurélio. Chama de julgamento, habeas cortes, número 92932. Não votam os ministros Luiz Fux e Dias Toff. Faço uma síntese das causas de impedir. Legitimidade ativa do Ministério Público, dado que a vítima não ostenta a condição de pobre, razão pela qual a ação deveria ser de iniciativa privada, a inconstitucionalidade do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, visto que deve ser mantida nos casos de crimes sexuais contra a vítima pobre, a iniciativa privada promovida por queixa-crime e representada a vítima por defensor público, ou agente por defensor público, o cerceamento de defesa em face do indeferimento de diligências requeridas na fase do artigo 499 do Código de Processo Penal, a inobservância pelo Superior Tribunal de Justiça do princípio que direciona a solução favorável ao réu, porquanto determinado o cumprimento de pena que ainda não transitar em julgado, a inexistência do estado de flagrância, pois não se encontravam presentes quaisquer elementos materiais capazes de fazer presumir com razoável confiabilidade a ocorrência do tipo penal atribuído aos acusados, a violação ao princípio da isonomia, visto que outros acusados teriam benefícios processuais que se pleiteiam neste processo em decisão proferida por esta Corte. Quanto ao mérito, ressalta a ausência de materialidade delitiva, presente a conclusão do laudo técnico no sentido da ausência de elementos para afirmar a existência de conjunção carnal em razão de a vítima possuir ímã incomplacente, o valor probante relativo da palavra da vítima, não subsistir a segregação cautelar fundada apenas na hediondez do delito, a impossibilidade de impor-se a condenação apenas com base em simples indícios, a existência de prejuízo emocional, psicológico e físico causado aos familiares dos pacientes, bem como de prejuízo financeiro, e aí tem-se o requerimento, deferimento da ordem para que se conceda aos pacientes a liberdade provisória, anulação da ação penal por vício de representação, e, em consequência, a cassação da sentença condenatória e do acordo proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação, permitindo-se aos pacientes aguardar em liberdade a decisão final do processo, subsidiariamente a desclassificação do crime para o delito tentado, ou ainda a exclusão da causa especial de aumento da pena, crime continuado, o cumprimento do restante da pena em sistema progressivo. O relator, se me permite fazer um resumo, o relator diz da impossibilidade de conhecimento amplo da matéria veiculada ante a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cerceamento e defesa em face do indeferimento de diligência requerido na fase do artigo 499 do Código de Processo Penal e a abordagem da problemática alusiva à legitimidade do Ministério Público, que seria a inconstitucionalidade 225 para o primeiro e segundo do Código Penal, circunscreveu o voto de fundo ao pedido de liberdade provisória e evocou o fato de a Constituição da República apontar como inafiançáveis o crime hediondo e delitos equiparados. Os ministros Direito, Carmen Lúcia, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Carlos Aires Brita acompanharam o relator no voto proferido. Os ministros Gilmar Mendes, então Presidente do Tribunal, Celso de Mello e Helen Grace não estavam presentes assentados, certidão de folha, ausência justificada. Quando pedi vista do processo, consignei. Presidente, o tema alusivo à legitimidade é desafiante, tendo em conta a premissa segunda qual, em caso de estupro, a ação é privada. E aí se diz que a defensoria que deveria atuar, considerado o estado de pobreza da vítima. A referência à queixa contida na cabeça do artigo 225 tem sentido próprio. Queixa quer dizer queixa-crime, tanto assim que no parágrafo 2º desse artigo se alude a instituto diverso da queixa-crímica, ou seja, o da representação junto ao Ministério Público, para que ele venha atuar em prol daquele que não tem condições de, como está no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo, em comento, a prover as despesas do processo. O raciocínio veiculado na tribuna pela doutora Carla Raul é de coerência teleológica, extremo de dúvidas no que apontou que legislação superveniente ao Código de Processo Penal versou a possibilidade de, nesse caso, de a vítima não ter condições de prover as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento, o juiz designar o defensor dativo, o defensor ou o representante processual. Então, consignei. Com a carta de 1988, passamos a ter como garantia constitucional a assistência jurídica e judiciária a ser prestada pelo Estado, e aí já não se depende, ou não se dependeria, se as defensorias estivessem suficientemente estruturadas do advogado designado pelo juiz, mediante participação, portanto, direta, se estruturada a defensoria pública e defensor público. Confesso, presidente, que as colocações me sensibilizam e me sensibilizam a formular um pedido de vista para debruçar-me sobre a matéria e aí assentar, segundo a minha ciência e consciência, se subsiste ou não o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 225, ante o Código de Processo Penal Superveniente, e também ante a Constituição Superveniente, e também o fato de tratar-se hoje como obrigação do Estado, via defensoria pública, a assistência aos menos afortunados. Passo a votar da inconstitucionalidade do artigo 225 para o 1º inciso 1 do Código Penal. Inicialmente, consigno que esta impetração está dirigida contra pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus diversos, no de número 6845 São Paulo, a acórdão de folha 202 a 207, e no de número 64250, também São Paulo, acórdão de folhas 208 e 209. O fato de haver matérias decididas em habeas individualizadas não obstaculiza o acesso conjunto ao Supremo. Ao contrário, razões ligadas à simplificação da forma, à racionalidade do direito instrumental, sinalizam no sentido da concentração que surge até mesmo aconselhável. Também não cabe evocar o precedente formalizado pelo Tribunal quando o julgamento do recurso ordinário em habeas corpus 88143, Rio de Janeiro. Nesse processo, os pacientes não figuraram. De qualquer modo, ao que tudo indica, o tema concernente à inconstitucionalidade do referido preceito não esteve em jogo, tanto assim que o próprio órgão fracionado e não plenário examinou o citado recurso. Quanto à matéria, relembro serem distintos os papéis da Defensoria Pública e do Ministério Público. Se de um lado a primeira atua na defesa dos interesses dos menos afortunados, de outro, o segundo é titular da ação penal pública. A ação penal atinente a crime contra os costumes é privada, ensejando a queixa crime por iniciativa da própria vítima, mediante advogado constituído ou se não tiver condições propícias a contratá-lo por meio da Defensoria Pública. Algo diverso ocorre se a vítima ou os genitores não podem prover as despesas do processo sem privar-se de recursos indispensáveis à própria manutenção ou a da família, ou se o crime é cometido com abuso do pátrio-poder ou da qualidade padrasto, tutor ou curador. Nesse caso, conforme enuncia o parágrafo 1º do artigo 225, na redação primitiva, a ação não se circunscreve ao campo privado, quando se poderia cogitar da atuação da Defensoria Pública, mas se apresenta como ação pública condicionada, ou seja, a ação pública que vem à bala e a partir de representação consoante disposto no parágrafo 2º do artigo em exame. Em síntese, descabe dizer da inconstitucionalidade do inciso 1 do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do Estado, artigo 225, em virtude da criação da Defensoria Pública. É impensável a possibilidade de a Defensoria Pública propor a ação pública prevista no parágrafo. Tenho como constitucional o preceito. Essa foi a única matéria versada em termos de causa de pedir nesta impetração, apreciada pelo superior, no julgamento do Hábeas 64-250. A questão do relaxamento da custódia não foi veiculada na inicial, a não ser sob o ângulo da inexistência do flagrante. Em síntese, a impetrante profissional da advocacia não renovou neste processo a problemática de não se poder afastar a prisão em virtude do crime ser inafiançável. Passo a examinar as causas de pedir, tendo em conta a possibilidade sempre latente de conceder-se ordem de ofício. Se isso é admissível, a teor do disposto no Código de Processo Penal em qualquer processo, o que se dirá se aquele em exame versar a impetração da ausência de comprovação da pobreza vinga o que sustentado com a devida vênia pela impetrante. Descabe confundir institutos. A situação jurídica retratada no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal é diversa daquela prevista no artigo 4º da Lei 1060, de 1950. Enquanto esse último preceito viabiliza a assistência jurídica mediante simples afirmação na petição inicial de que a parte não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogados sem prejuízo próprio, o 2º não versa a assistência jurídica que, se envolvida, deveria ser prestada pela Defensoria Pública e não pelo Ministério Público. Versa, sim, a ação pública condicionada à representação. Ora, se a regra é a propositura da ação penal privada, sendo exceção à da ação pública, mostra-se indispensável que o móvel desta, a representação, seja acompanhada de prova do atendimento ao requisito do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 225 do Código Penal. Então, sob esse ângulo e não sob o da aplicabilidade do artigo 32 do Código de Processo Penal, que trata da assistência judicial, no tocante à ação privada, é que se deve examinar a espécie. Na inicial, a impetrante buscou revelar que, além de não ter havido a prova da insuficiência econômico-financeira, porquanto a vítima apenas se declarou pobre sem juntar qualquer comprovante, veio ela constituir advogado para formalizar a representação, o que surge como um verdadeiro, a meu ver, contracenso, atuando profissional perante a autoridade policial e o juízo. Mais do que isso, representada por profissional da advocacia, habilitou-se como assistente da acusação. Considerado o boletim de ocorrência, a vítima, representada por dois advogados constituídos, doutor Luiz Carlos Miranda e doutor Igor Assis Bezerra, pleiteou a juntada de instrumento de mandato. A procuração está à Folha 71, seguindo-se à Folha 72, simples declaração de pobreza. O requerimento, formalizado pelos dois profissionais da advocacia, visando a admissão da vítima como assistente do Ministério Público, encontra-se às Folhas 73 e 74. A situação é, para dizer, o mínimo conflitante. Há um só tempo, a vítima declarou-se pobre e constituiu advogados tendo em conta o pleito de atuação dela vítima como assistente do Ministério Público. Então, há de se concluir que não bastasse a circunstância de não ter sido feita prova do estado de pobreza, do estado de insuficiência, visando contratar profissional de advocacia para atuar no caso. E São Paulo conta com defensoria pública instituída e convênio com a sessão da Ordem dos Advogados do Brasil para assistência de advogados aos menos afortunados, a própria vítima veio a credenciar dois causídicos e tendo configurada na espécie no que se admitiu a legitimidade do Ministério Público constrangimento ilegal a alcançar impotencial a liberdade de ir e vir dos pacientes. Concedo a Ordem de Ofício ante a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da ação é como voto. Ministro Teori. Sr. Presidente, eu vou pedir venho ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator. Sua Excelência acompanhou ao relator na primeira parte, está concedendo uma ordem de habeas corpus de ofício ao fundamento de que não há prova de que a vítima não é pobre e de que se presume que ele não seja pobre porque teria constituído advogado. Entender a primeira prova de que não é pobre é uma prova de um fato negativo, de modo que me parece que é uma prova difícil de ser feita. É uma exigência que me parece que não é razoável. E quanto à circunstância de que constitui o advogado, por outra parte, também não significa dizer que a vítima tenha condição financeira, até porque nós sabemos que os fatos aqui são antigos, mas nós sabemos que há uma parcela da advocacia que atua pró-bono, de modo que essa circunstância também não pode ser considerada, ser desconsiderada, ainda mais no âmbito de um habeas corpus concedido de ofício onde o limite da atividade probatória é muito estreito. Por essas razões, eu peço licença ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o ministro relator. Ministra Rosa. Eu vou direto ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o voto do ministro Ricardo Levanto Orbez, que, como já destacado, não conheceu da ação no que tange aqueles aspectos todos levantados, que ou não foram objeto de apreciação pelo STJ, ou que implicariam o envolvimento de fatos e provas. Na parte conhecida, que diz que o pedido de liberdade provisória, que se volta contra a prisão dos pacientes, eu destacaria ainda que já foram condenados em primeiro e segundo grau, que a maioria das questões de direito levantado já foi decidida em seu desfavor no STJ ou perante essa corte, e especificamente com relação ao tema do artigo 225, parágrafos primeiro e segundo do Código Penal, no que se refere à propositura de ação pública condicionada à representação, eu também entendo que o tema já foi devidamente apreciado nesta corte em julgamento no RHC 88.143 da Relateria de Vossa Excelência, no sentido de que nos crimes contra os costumes, uma vez caracterizada a pobreza da vítima, a ação penal passa a ser pública condicionada à representação, tendo o Ministério Público e legitimidade para oferecer a denúncia e reporto-me aqui agora os fundamentos também aduzidos pelo ministro Teori. Por isso, acompanho o eminente relator, renovando meu pedido de vênia, seu presidente. Procuramos o resultado, ordem denegada à decisão majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, concedia de ofício, né? De ofício. Ordem denegada, não tendo sido acolhido a proposta do ministro Marco Aurélio no sentido da concessão da ordem de ofício. Permite uma pequeníssima observação. Esse debate foi muito enriquecedor, sobretudo com as achegas trazidas agora pelo eminente ministro Marco Aurélio. é um debate instigante e apenas queria observar que estes artigos, os parágrafos primeiro e segundo do artigo 225 do Código Penal foram alterados por uma lei relativamente recente que é a lei 12.015-2009 que agora tem apenas esse artigo, apenas um parágrafo, um parágrafo único. O capo diz nos crimes definidos nos capítulos primeiros e segundos desse título procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação e o parágrafo único agora que substitui os dois parágrafos tem a seguinte dicção procede-se entretanto mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Portanto, nós teremos que revisitar essa questão quando a matéria for novamente suscitada mas eu creio que, enfim... A aplicação das normas instrumentais vigentes na época perfeitamente nós examinamos a luz da legislação vigente então daqui pra frente nós temos que elaborar um novo entendimento obrigado senhor presidente e aí e aí Obrigado.